Você acha que eu consigo lotar um jogo do Roblox com 200 pessoas? Pois hoje eu vou jogar aqui os Desastres Naturais, porém ele cabe em 200 jogadores aqui em um servidor só. Então, eu vou mandar pros inscritos aqui na comunidade do YouTube o link do meu servidor privado e eu vou ver se eu vou conseguir lotar isso aqui, gente. Eu tô muito ansiosa, vai ser uma loucura. Então, bora lá! Gente, divulguei aqui pros inscritos e olha só, já tem 85 pessoas aqui jogando comigo. Eita que já começou os desastres. Eu preciso achar um lugar pra me esconder. E aqui, nesse jogo, a gente tem tanto o balão quanto a maçã. Gente, já tem 85 pessoas, se não mais. Então, vamos ver se até o final do vídeo a gente vai encher, né? Porque o pessoal já tá começando a entrar aqui. Gente, tá todo mundo lá em cima, eu tenho certeza. Meu Deus do céu, tá todo mundo surtendo te mandar um oi aqui no chat. Gente, eu vou comendo minha maçãzinha, vamos ver se eu vou sobreviver. Parece que só tem eu aqui, gente. Eu e mais duas inscritas? Cadê? Oi, Itz Fofoqueira. Ela sumiu do nada. Tô aqui, tô aqui inscrita. Nossa, gente, quando a gente voltar pro lobby, isso aqui vai tá muito cheio. Eu tenho certeza que vai tá muito cheio. Não tô nem preparada. Ó, aqui comigo tá a Nandinha e a Itz Fofoqueira. A gente, amei o nick dela. Será que já tá acabando, galera? Nossa, só de 85 pessoas no mapa, só a gente aqui sobrevendo. Guerreira, gente, guerreira. Gente, deixa eu ficar aqui. Nossa, agora é a hora da verdade, gente. Oxi, por que eu caí? Oxi. Minha nossa. Olha o tanto de gente. Meu Deus. São tudo inscritos. Como assim? Gente, é muita gente. É muita gente. Minha nossa. Pode entrar que cabe mais. Cabe mais. Gente, olha isso. Vai travar daqui a pouco. É tanto Nat, 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 Nat. Eu vou ficar doida. Meu Deus. Gente, eu não tô apresentando que eu fiz isso. Calma que eu quero subir em cima da escola. Se bem que eu acho que vai chover, não sei. Gente, eu não acredito que eu consegui colocar 200 inscritos nesse jogo. Olha só a escola. Gente, a escola é lotada aqui, ó. Minha nossa. Tá todo mundo indo pra sala de aula. Gente, olha a skin dela de moranguinho. Que bonitinha. Nossa. A diretoria tá como, gente? Bem vazia, graças a Deus. Agora eu sou a diretora dessa escola. E eu decreto que é férias pra todo mundo pra sempre. Gente, eu não consigo nem acompanhar o chat. Ah, é chuva ácida. Ainda bem que a gente ficou aqui dentro, né? Se não, já era. Meu Deus, gente, eu não consigo nem caminhar. E um beijo já pra todo mundo que tá aqui jogando comigo. Infelizmente, eu não consigo mandar salve pra cada um, porque é muita gente. Pessoal, eu vou atualizar lá pra ver quantos já estão no mapa. 114. Faltam 100 pra gente lotar mesmo. Meu Deus. Então, se 114 pessoas eu já tô achando lotado, imagina quando chegar a 200. Minha nossa. Nossa, tá quebrando tudo aqui na escola, galera. Gente, olha aqui a skin dela de pandinha. Deixa eu ver. Eu quero ver, eu quero ver. Gente, eu amo ficar vendo a skin de vocês. Oh, que bonitinha. Gente, o banheiro aqui tá caindo aos pedaços. Ai, meu Deus, tem que sair daqui que tá tendo chuva ácida. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cadê todo mundo? Eu quero ficar no meio de todo mundo. Ai, que tá todo mundo aqui ainda, pessoal. Acho que eu tô aqui. Oi, galera. Cheguei, cheguei. Vamos todo mundo se proteger contra a chuva ácida. Aqui é o único lugar que ainda não quebrou totalmente, né? Nossa, olha só. Gente, é muita gente. Mano, quanta gente. Até a Taylor Swift entrou aqui no jogo. E é isso, gente. Tanta gente que cabe que entra até a Taylor. Gente, eu vou ficar aqui olhando a janelinha. Olha isso aqui, essa visão. Olha a visão que eu tô tendo. Meu Deus, tá todo mundo tipo, cadê a Nath? Cadê a Nath? Tô aqui, galera, mas é difícil todo mundo se achar. Minha nossa. Eita, morri. Olha aqui a lista de sobreviventes. A lista de sobreviventes é maior que a minha casa. Nossa, é muita gente. Eu tô me sentindo, sei lá, numa feira, num negócio assim. Vamos ver de novo quanto tá aqui as pessoas. 128. Vamos lá, galera. Entre que eu quero lotar. Eu quero lotar isso aqui. Vamos lá. O que vai ser o próximo desastre? Ai, eu amo esse mapa. Gente, eu amo esse mapa. Eu quero subir lá no arco. Será que a gente consegue? Meu Deus, Nath, sou só fã. Ai, obrigada pelo carinho. Gente, vamos subir aqui, ó. Eu não sei, mas eu sinto que esse arco aqui, ele dá sorte, entendeu? Ó a Taylor Swift aqui, gente. Você falou que ela tava no jogo? Nossa, se esse coisa aqui cair, vai dar um ruim. Mas um ruim tão grande que eu não quero nem ver. Gente, olha o formigueiro. Não é mais pandinhos. É formigueiro mesmo. O pessoal tá caindo, tá perdendo vida. Não. Socorro. Terremoto. Não, desce, galera. Desce. Meu Deus, galera, desce. Gente do céu, eu sabia que ia dar ruim. Eu tava sentindo que ia dar ruim. Meu Deus, o povo tudo caindo. Meu Deus, come a maçã, pessoal. Come a maçã. Eu não sei, será que todo mundo tem a maçã ou é porque eu tenho no original? Eu tô na dúvida. Eu acho que é igual o original, então. Porque no original eu tenho a maçã e o balão. Gente, eu pensei que esse aqui também ia ter pra todo mundo, mas pelo visto não. Nossa. Olha só, parece que a gente tá numa frigideira. Tá todo mundo sendo refogado aqui junto com umas árvores. Sopa de pandinhos. Gente, eu imagino muitos inscritos vendo esse vídeo e procurando eles. Eu vou dar um tour aqui em todo mundo pra ver. Se você se achar nesse vídeo, se você tá jogando comigo, tira um print e me marque, hein. Marque meu Instagram na techa panda com 2D. Ok. Gente, tem um pessoal que tá com muita pouca vida. Quanto será que vão sobreviver? Vão morrer. Ok. Tá tudo sob controle. Só estamos sambando. A outra ali. Eu vi ela. Não veio da multidão. Meu Deus, ok. Eu tô sobrevivendo ainda. Pelo menos eu não morri em nenhuma partida. Vou tentar ficar sem a maçã um pouquinho. Será que ela morreu? Não, eu estou aqui. Estou vivaça. Vivaça. Natasha, oi. Gente, é muito inscrito. Acho que eu nunca vi tanto inscrito. Na minha vida. Meu Deus, dentro do Roblox. Sobrevivemos. Vamos ver quanto tá aqui no server, galera. 134. Faltam 70 pra gente lotar. Meu Deus do céu, galera. Vamos lá. Gente, divulguem o server. Vamos tentar chegar a 200 jogadores. O ruim é que por server VIP, eu não sei se todos conseguem entrar. Porque tem gente que às vezes fala que não consegue entrar em server VIP por celular. Então eu não sei. E pode não estar mostrando de verdade ali no negócio do Roblox, porque tem muita gente. É impossível que já não tenha uns 200 aqui, galera. Não sei se é bom a gente ficar aqui todo mundo junto. Olha, sua casa cheia. Fiquem à vontade. Sintam-se em casa. Tá travando. Nossa, tem gente que tá travando, galera. Qual a chance disso dar ruim? Meu pocket. Os pocket tão dando assim. Tão dando socorro. Daqui a pouco os inscritos falam, Natasha, me dá um celular novo que o meu estragou. Depois de jogar com você. Tempestade. Não fique em lugares abertos ou altos. Eita, vamos descer. Vou ficar embaixo da escada. Eita, que já começou a cair o telhado. Gente, alguém já morreu ali. Como é que ela morreu se ela tava aqui embaixo? Pelo menos dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Então, eu me sinto um pouco mais segura. A gente protegendo a tempestade. Vamos ficar todos juntos. Pra se proteger. Ai, meu Deus. Salve pra Laísa, gente. Meu Deus. Salve pro Deku. Salve pra Buggies. Gente, eu não consigo mandar salve pra todo mundo, não. É o Inchício. Ok. Tão sobrevivendo, galera. A união faz a força. Vamos ver quanto tá o Severo aqui. 142, hein? Tá subindo. Gente, será que a gente chega aos 200? Eu tô animada. Eu tô animada. Gente, olha só. E se vocês quiserem que eu faça mais vídeos assim, eu posso fazer outros jogos. Porque eu vi que tem um jogo que cabe 700 pessoas. Então, se esse vídeo aqui bater 700... 700, não. 7 mil likes. Eu fono aqui esse jogo e vai caber muito mais gente, hein? Nossa, só gravemos. Aê, gente. Mais uma partida. Olha os Niki. Aledoidocas, churrasco, cratatá. Nossa, é muito Niki. Gente, olha só. Cada vez mais lotado. Imagina se todo jogo do Roblox fosse assim. Ia ser o surto, gente. Ia ser o surto. Então, vamos lá pra próxima partida. Ixi, gente. Começou, começou aqui. E é tempestade de areia. Eita, meu Deus. Nossa, tá todo mundo tentando subir a torre. Gente, cuidado, hein? Cuidado que senão vai dar ruim pra vocês. Bom, deixa eu ver um lugar pra eu ficar. Eu acho que eu vou ficar embaixo da barca aqui. Gente, eu amo esse brinquedo em parque de diversões. Nossa, ela tá se mexendo. Uh, eu quero ir. Nossa, enquanto tá tendo tempestade de areia, a gente tá aqui, ó. Na barca, galera. Meu Deus, isso é alguma loucura. Nossa, isso aqui vai dar um loop daqui a pouco. Ou vai sair voando, né? Imagina. Se sair voando, já era. Salve pro Demo. Acho que é isso. Gente, meu Deus. Ixi, acabou. Acabou a diversão, estragou a barca. Olha, mas parece que tá segura aqui até. Porque não tá caindo nada. Tá bem tranquilo. É só eu não sair voando que nem doida, que vai dar tudo certo. Vamos ver quantas pessoas já estão. 20, 180. Só falta o quê? 20 pessoas pro Cyber lotar. Mano. Calma, eu não sei se eu saio andar, se eu fico por aqui. Acho que eu vou ficar aqui no barco. Tá mais seguro. Quero sentar aqui no meu lugarzinho. Pronto, pronto. Sentei. Gente, será que tem muita gente que morreu nessa partida? Porque, olha, parece que tem muita pouca gente. Tipo, comparado quanto tava antes. Aê, sobrevivemos. Gente, eu quero ver como é que tá o lobby. Eu só quero ver como tá o lobby. Vamos lá. Cadê, cadê? Gente, eu fiquei aqui. Eu fiquei presa no mapa. O mapa, como assim? O jogo me abandonou aqui. Nossa, gente, tá querendo dar até umas travadas. De tanta gente que tem. Por que o pessoal tá tudo ali? O pessoal... Nossa. De novo o mesmo mapa. Eu vou tentar escalar a torre. Vamos pra torre. Tentar colocar todo mundo pra torre. Será que vai dar certo isso? Não sei. Ai, meu Deus. Vamos subir aqui, ó. Se eu conseguir colocar essa torre cheia... Ai, meu Deus. Se eu não cair no meio do processo... Vai ser muito bom. Aqui, vamos lá. Vamos escalar. Vai bolar, Cher. Gente, isso aqui vai dar muito ruim. Isso aqui vai dar muito ruim. Eu vou ficar aqui no meio. Nossa, olha o pessoal tentando subir. Nossa, pessoal. Meu Deus. Tenham cuidado. O que será que vai ser? Ai, chega lá e tsunami. E derruba essa torre. Nossa, chuva ácida. E bora descer, galerinha. Como é que eu vou descer daqui? Ai, meu Deus. Nossa, eu levei muito dano. Mas deu certo. Nossa, não tem onde se esconder. Tem essa casinha aqui, na verdade. Vamos todo mundo pra casinha. Nossa, tá cheia a casinha. Ai, aqui tá seguro, gente. Aqui tá seguro. Gente do céu. É muita gente. Mas eu acho que vai ser fácil sobreviver aqui, porque tá todo mundo unido. Todo mundo reunido, juntos, lindos e maravilhosos. Meu Deus, é muito inscrito. Muito obrigada a todos que vieram. Estou ansiosa pra saber se a gente vai bater 200 inscritos no mapa. Olha só aqui o tanto de gente que tem. Nem que eu desça essa lista, eu chego no final. Ai, tinha alguém com a minha bonequinha do Roblox. Cadê? Aqui, ó. Tem várias pessoas com a minha bonequinha do Roblox. Quantos minutos será que é essa partida? Não sei. Mas vamos lá ver se já mudou. Gente, eu tava vendo aqui. Eu acho que até bugou. Porque, olha, aqui tá marcando 131. Aqui que tá marcando, tipo, mais 126 pessoas. E aí eu fiz as contas, né? De 131 mais 126. Dá... Não, pera. Gente, eu fiz alguma coisa rara. 131 mais 126. Dá 257. Então é como se já tivesse passado o limite. Gente, eu acho que já chegou a 200 pessoas, sim. Não é possível. Só que ele não tá mostrando direito. Porque ali ele tá mostrando que tem mais do que 200. Olha isso aqui. Tá muito cheio. Ah, foi você doido que eu mandei um beijo. Tá bom, pode deixar. Chuva de meteoros. Cuidado com os céus enquanto eu abrigo. Eu ia dizer pra gente ficar no feno, mas cancela. Ai, ai, caiu uma coisa na minha cabeça. Só como eu tô desmaiada. Eu acho que eu vou ficar lá fora que é mais seguro do que dentro desse celeiro. Eu vou ficar aqui, ó. Bem de boa. É possível cair um meteoro na minha cabeça. Qual a chance de cair um meteoro na minha cabeça? Eu acho que não é muito provável, né? Não sei. Olha, tem uma menina vestida de mulher-aranha. Meu Deus, é muito escrito. É muito escrito. Você prefere batata doce ou batata salgada? Eu acho que batata salgada. De nada. Gente, eu amei a skin dessa menina de Hello Kitty também. Meu Deus, é muita gente. Salve pra Roberta. Salve pra Luana. Luna. Luna, Luna. Gente, vamos ver se a gente sobrevive a essa última partida. Vamos ver se o negócio desbugou? Não, não desbugou, gente. Tá muito bugado. E tá mostrando que tem 100, tem 30, mais 130. Então já daria uns 260. Imagina se já tem mais de 200 aqui. O jogo não tá mostrando, a gente quebrou o jogo. Gente, fileira. Um inscrito tentando fazer uma fileira de print vai ser impossível. Porque muita gente fica na frente, muita gente fica atrás. Fica todo mundo muito doido. Aê, sobrevivemos. Aê. Gente, é uma pena que eu não consigo tirar print com todo mundo. E nem mandar salve. Quase eu soltando de nome. Eu ia ficar aqui, tipo, uma hora mandando salve pra vocês. Mas, pessoal, muito obrigada a todos que jogaram aqui comigo. Conseguimos encher com 200 pessoas. Eu acho. Comenta o que vocês acham. Eu acho que tem 200 pessoas aqui. Olha só, impossível não ter 200 com esse tanto de gente. Mas, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Use o meu ser code PANDA quando for comprar Robux ou prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta e da taxa PANDA. A loja tem roupa tanto pra criança como pra adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da caixa traço PANDA ou clique em algum produto abaixo do vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí